Fala galera, beleza? Sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Romancedal TV. Obrigado aí por prestigiarem a maratona de episódios de One Piece Live Action, One Piece A Série na Netflix. E né, vocês sabem, vocês já viram aí, tô aqui comentando o segundo episódio. É, tenho que falar que hoje foi um dia super cheio pra mim, o vídeo vai tá saindo tarde de novo, eu não queria que isso acontecesse. Mas enfim, acabei de assistir o episódio e infelizmente pra mim, que tava esperando só a ladeira acima, pra mim esse episódio já deu uma caída. É, não achei tudo assim tão muito interessante não. É, cara, a parada do Bug, o Bug, o Bug tá muito maneiro, vou falar de algumas coisas aqui sem pensar muito na cronologia do episódio, saca? O Bug tá muito legal, é inegável que tá muito legal, eu gostei muito dessa parada, né, o cara montou o circo ali e pegou os habitantes de Orange Town pra ficarem de plateia. Aliás, o mode, o mode de animador de plateia tá muito engraçado e foi legal quando o Bug chega reclamando, tipo, porra, erraram a luz, erraram não sei o que, roubaram a entrada triunfal e aí vai lá dar uns porros no mode, tipo, porra, cadê meu leão? Cadê meu leão dançante? Isso foi legal e o mode, né, tá igual a luzinho, tá bizarro, tá bem maneiro. Toda a ambientação do lugar eu gostei bastante, mas no episódio em si achei que deu uma caidinha, assim, é... Vou, né, já falei que eu tô pincelando, assim, coisas aleatórias do episódio. Primeiro que achei que o conflito todo foi resolvido, assim, muito rápido, saca? Foi legal o Bug pegar eles na trairagem, bomba de gás do sono, né, já que não vai ter Don Krieg, eu acho que não vai ter Don Krieg, os caras pegaram esse elemento aí de guerra de armas químicas, é... Tipo, jogaram pro Bug. É uma pena porque aí toda essa questão do Bug, dele ter, né, um armamento especial, a Bug dama, dele adorar canhões, não entrou na série, né, mas tudo bem. Mas o Bug, como eu já falei, ficou bem interessante mesmo, dá pra ver que ele é um cara, ele é amargurado por ter sido, né, deixado de lado pelo Shanks. Ele, as nuances, pra quem já leu o mangá, já conhece a história, as nuances dele ali falando do Shanks, tentando fazer com que o Rufio, ah, o Shanks te decepcionou também. Isso tudo foi legal, a atuação do cara é maneira, é, só achei que faltou um pouco, assim, de bobeirinha, sabe? Às vezes ele tá muito Joker, o palhaço carmiceiro, hahaha, mas... Tá legal, no geral, o Bug é um elemento bem positivo, assim, da série, e eu preciso falar que os efeitos da Barabara no Mi são muito melhores que o do Gomu Gomu no Mi. Ele se separando, é muito maneiro, é... é bem feito pra caramba, lá no final do episódio, quando eles mandam o Barabara Festival, que ele se separa todo e fica rodando, né, que ele dá o Barabara Roll também, que é o canhão, né, Chop Chop Cannon na série. Achei isso tudo bem legal. Pena que a luta, assim, é super curta. Primeiro, que os caras, os caras, né, os caras, o bando, tipo, porra, tá na mão do Bug várias vezes, né? Desmaiaram lá no ataquezinho com... com a bomba de sono, aí são presos e tal. Tem... tem... tem muito como ver ser, assim. Aí tem a... a torturazinha lá com o Ruf e tal. Aí, de novo, tipo, o Ruf perde pro Bug, saca? E a coisa que eu já não tinha gostado no dia anterior da estreia da série, quando eles divulgaram... Porra, o Bug é invencível, cara. Invencível não, porque ele perde no episódio. Mas, porra, o cara é imune a dano. O cara é imune a qualquer dano. Tipo, porra, achei que viajaram demais nessas daí, saca? Tipo, o Ruf dá um soco nele, aí tudo bem. A grande cena da cabeça dele... Ah, ele tá sem cabeça! E, novamente, os efeitos estão ótimos, né? Quando a cabeça dele cai em alguém e ele fica lá falando, ficou bem legal. Mas, cara, porra, não gostei disso, não. E é engraçado, porque no final tá rolando a luta. E aí, tipo, a Nami tá sentando-lhe porrada nas partes dele e o Bug não tá sentindo nada. Tá sentindo dor nenhuma, tá ok. Tipo, legal, tá me enfiando a porrada aí, mas tá tudo bem. E aí, na hora que o Zoro fura meio que uma perna do Bug, que era pra perna automaticamente se separar, que é, tipo, a natureza do poder, aí ele sente dor. Não entendi essas escolhas, assim, narrativas, saca? E aí, óbvio, se o cara é imune a tudo, a solução era, tipo, jogar os pedaços em algum lugar, guardar. Foi, né, um trabalho de equipe, e aí o Ruf dá o gomo-gomo no bazuca. Ficou uma cena maneiro. O mini-bug eu achei que podiam dispensar pro live-action, mas ficou legal, ficou engraçadinho. E aí ele vai pra puta que pariu. Mas, no geral, eu achei a luta muito corrida pro tamanho do episódio, pro tempo que eles ficam em poder do Bug, sabe? E o Bug e o bando todo agora tem essa vibe, ah, gente carniceiro, somos uns freaks. E, no fim, eles não sofrem nada, saca? A cena, inclusive, do Kabade. O Kabade tá ótimo. O Kabade andando de monociclo pra lá e pra cá tá muito maneiro. Mas aí ele chega lá no Zoro, e aí tem aquela ceninha, tipo, né, eu tô pensando em você há muito tempo. E aí inventaram essa parada do irmão do Kabade. Zoro, carniceiro, assassino, violador de cadáver, horrível isso. Perseguiu os caras, cortou a cabeça do irmão do maluco. Sério, esse Zoro, sanguinário, carniceiro, não tá dando, não. Se bem que eu tô entendendo que a vibe é isso, ó, eu era isso aqui e tô convivendo com o Rufi. E eu tô vendo, sei lá, que eu posso ser melhor. Mas até isso tá muito corrido, saca? Eu entendo que convivência com o Rufi provavelmente te faz uma pessoa melhor. Mas essa reviravolta do Zoro em relação a quem ele era e o que ele vai ser, né, pro Bando, pro Rufi e tal, a pessoa que ele vai ser, tá muito rápida, saca? E, pô, esse ódio todo do Kabade, tudo bem, justifica na série. Tipo, ah, quando o Capitão Bug terminar com vocês, você vai ser todo meu. Mas aí o Kabade só fica lá brincando de tacar faquinha, sabe? Se a série quer ter essa vibe, ui, violência, sangue, pô, o Kabade podia dar a facada na barriga do Zoro que o Bang dá no mangá, saca? Pelo menos isso, tipo, ó, só um aperitivo pro que vai vir, filha da puta. Assassino, cortador de cabeça, sanguinário, né? Que agora o Zoro, o Zoro é tudo isso. Homicida, sangue, enfim, eu não vou mais entrar nesse mérito, não. Parece que todas as pessoas gostaram. E aí vocês podem chegar pra mim, pô, diz, tá reclamando até do flashback. Cara, pra mim faltaram duas coisas que são totalmente essenciais. Tipo, o Riguma, ele chega no bar e o Uru ficou pra briga com ele à toa. Tipo, sai daqui, vocês são de merda, eu não sei o que. Aí o Riguma fica puto, aí tem a parada. O Uruf não defendeu o Shanks da zoeira do Riguma e por isso ter toda a treta. Ah, pra mim diminui muito toda a significância da parada, saca? E aí quando o Shanks chega, né, pra... Eu entendo que tem que ser rápido as coisas, sabe? Não dá pra perder muito tempo. Mas aí quando o Shanks chega pra defender o Uruf e tal, vai começar a briga mesmo. É muito legal a cena que o bandido da montanha saca a arma e tal. E o Shanks faz assim e pum, o cara morre. É maneiro, tipo, ó. Eu tô avisando aqui quem é pra matar. E buf, mata. Mas porra, não ter o cara meter a arma na cabeça do Shanks. O Shanks, ó, isso aí não é pra ameaçar, não. Se sacou essa porra, apostou a vida. E aí o cara toma um tirambaço na cara. Isso aí, porra. Sabe, é um dos cernes da série, saca? Tipo, porra, é... Tanto que isso volta no mangá, no arco do bug, que ele fala pra Nami, ó. Você não tinha determinação naquela parada do canhão. Que a Nami desiste, não consegue. E a Nami fala, determinação de matar gente? Aí eu não falei, não, determinação de apostar a própria vida, porra. Saca? Então não ter isso, não curtir. Aí tem a treta, a treta é legal. Todo mundo ali, não é só o Ben Beckman, Ben Beckman de quinta categoria. Eu tô achando muito engraçado esse Ben Beckman. Mas aí todo mundo faz um pouquinho. O Yasopp tem um tiro ricochete. Isso é legal. Mas aí, as minhas ressalvas eu já falei. E aí no final, com a questão do barco também. Senti falta do Riguma saber que o Ruf é de borracha. Tá falando, vou te vender e não sei o quê. Mas toda a cena com o rei da costa. Como é que adapta isso aqui em português? Eu esqueci. O Kinkai no Lush. Mas o nome acho que é rei da costa. Que ele tá circundando o navio e tudo isso é bem maneira. Mas aí por um segundo, eu achei que tipo... Porque o Riguma, ele morre sem nenhuma pompa. Os caras afundam. O Ruf tá afundando. O Riguma é puxado pra baixo. Acabou o Riguma. Aí vem o Shanks e tal. Aí por um segundo eu falei. Cara, será que vão fazer o Shanks não perder o braço? Fiquei meio assim. Caraca. Mas aí até que eu gostei que vem o bichão pra cima do barco. O Shanks, né? Numa posição de proteção. Perde o braço ali. E a cena do Gucerô. Tipo, sai. Ficou foda. Ficou bem maneira mesmo. E aí a encarada com o bicho. O bicho vai embora. Mas... Não consegui sentir emoção. Eu sempre sinto o Léo do Lush falando. Udega! Seu braço! Mas enfim, eu... Eu entendo que os caras não iam conseguir me levar talvez pra esse lugar. Se eles conseguirem, vai ser um feito e tanto, considerando o fã de One Piece que eu sou. Mas, tirando essas ressalvas aí do flashback, eu achei que o flashback podia ser muito mais. E porque esses pequenos detalhes que eu falei que eu senti falta caberiam perfeitamente ali. Eles não iam alongar muito as cenas, saca? E eu acho que isso faz muita falta pra personalidade do Rufi. Moldou muito ele, saca? Pra encerrar, eu tô lembrando aqui das cenas do Garp, né? O Garp chega em Orange Town. E o Garp, ele tá muito legal. Mas ele tá só na vibe foda, né? Ele ainda não tem nenhum do humor do Garp. Velho, tonto que o Garp é, saca? E a cena dele meio Sherlock e Garp ali interrogando o Cobb. É até meio desconfortável, sabe? O coitado do Cobb. Mas eles conseguem fazer um twistzinho legal de achar que, tipo, ó, o Cobb tá fudido. Mas não. No fim, é ele descobrindo, né? Que o Morgan é um escroto do caralho. Se bem que no primeiro episódio, é... Não tem muito isso do Morgan ser um tirano pra Shellstown, saca? Não tem nada disso. Mas aí, nesse segundo episódio, rola isso. Tipo, ó, o Morgan é um bosta, um líder de bosta. E é isso. E eu vou levar esses cadetes aqui comigo. É a série, óbvio que a série ia canonizar pra série o nome Bogard pro cara de chapéu. Eu adoro como o Oda caga pra esse nome. Tipo, o anime colocou lá nos créditos, ok. Mas não tem nenhum material oficial do mangá. Não tem vivricard, não tem nada. Tipo, ó, pra mim... Mas, deixa eu colocar aí na série. Deixa eu colocar aí na série. A galera vai ficar esse nome pra sempre. Provavelmente, quando aparecer algum material, vai ser só isso mesmo. Ou ele vai inventar um nome Bogard, sabe? Ah, tipo, o nome dele é Bogard alguma coisa. Mas enfim, isso aí é só um... É uma chatice minha que eu gostei de falar ainda. Não lembro se eu tinha mais coisa pra falar. Só sei que a impressão que esse episódio me deu de ritmo, Não foi tão boa quanto a do primeiro. Achei que o primeiro episódio tem um ritmo muito mais agradável. As coisas acontecem num ritmo muito mais legal. E aqui nesse segundo as coisas se arrastaram um pouco. Achei que o bando foi muito passivo ali em ser capturado pelo bug. No começo mesmo, quando eles saem daquela primeira caixa, sei lá, Que eles estão cercados... Sei lá, podia sair todo mundo saindo na porrada, não sei o que. Mas a série... Sei que a série tem que se desenvolver. Mas eu não achei o ritmo legal. Achei imperdoável algumas omissões no flashback do Rufy. E essa história do bug imune a tudo. E no fim, não é imune a corte. Ficou um pouco estranha. Mas acho que a galera tá adorando esse bug. Então, tá todo mundo perdoando o chato aqui como se... Pra variar, vai ser só eu. Mas o efeito da barabara ficou muito do caralho. Aquela hora que ele vai... O cara atua assim, tipo, tô separando. E aí separaram. Ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro mesmo. Então, né... Enfim, acho que o efeito de esticar que é mais difícil mesmo de ficar mais verocímil. Mas esse das partes voando ficou... Eu curti pra caramba. Mas pena que a lutinha é... É muito rápida. Não dá pra fazer nada contra o bug. Tem uma cena maneira que o bug, acho que ele chuta, né... O pé vem voando e o Zoro se defendendo. Achei que ficou legal, assim. Mas foi muito, muito rápido. Tudo resolve muito rápido. E não vou... Né... Ia comentar mais do Zoro carniceiro. Matador de gente. Sem perdão. Né... Traumatizando o cabalho. O cabalho pra sempre, coitado. Aliás, o cabalho, né... Eu achei... Eu achei que na hora que o Hanami se solta e tal... O Zoro pega o cabalho assim... Eu achei... Ih, vai matar. Vai matar. Vai pegar uma das faquinhas e vai enfiar no pescoço. Mas não. Ele foi benevolente. Ele foi benevolente. Só deu um mata-leão e deixou cair. E aí... Né... Como eles chegam lá e o bug fala... Cadê? Cadê meu bando? Cadê meus bizarros? Cadê meus freaks? E o Zoro fala... Ninguém mais vem, não. Eu tô subentendendo que em volta do circo tá uma sanguinolência, assim, sabe? Tá todo mundo morto, decepado, sangue nas paredes, no chão. E é isso. E ainda tem essa coisa do bug meio jogos mortais ali, com a armadilha que ele colocou, o roof de água. Não gostei dele precisar falar, tipo, enfatizar, ah, é água do mar, sabe? Sempre houve toda uma polêmica no fandom de One Piece, resposta em SBS, sabe? Qualquer água que envolva o usuário deixa ele afraquito. Então não precisava disso, mas enfim, é o chato aqui. Mas valeu, galera. Brigadão aí por assistir esse vídeo. Por favor, deixa seu like, seu joinha, seu comentário. Compartilha com alguém aí que você conhece. Me ajuda a dar uma moral aí com esses meus vídeos aí saindo todo dia. E por favor, não deixa de comentar. Assim que eu acabar de editar esse vídeo, eu vou lá responder todos os comentários no vídeo do primeiro episódio. Vamos manter a conversa aqui. Só por favor, caralho, para de ficar falando dos outros episódios, porra. Eu ainda não vi a parada toda. E isso que é bizarro. Eu sinto que a série estreou ontem, quinta-feira, com toda a pompa e circunstância, eventos, mundo afora. E ontem todo mundo já falou que tinha pra falar da série. E já tá assim, o engajamento já tá caindo. Tudo bem, eu tô fugindo de comentários da série, etc, ainda. Mas eu sinto que esse modelo do lança tudo é terrível. É terrível pro mercado, pras séries. Eu prefiro a experiência semanal, tá todo mundo vendo a mesma coisa. Mas quem sou eu? Não sou o executivo milionário da Netflix. Então, é isso. Valeu, galera. Obrigadão por assistirem o vídeo. Dá um like, comenta, por favor. Diz se achou do segundo episódio, ok? Beijo, me liga. Fui. Fui. Fui.